Pessoal, pro Batalha de PC de hoje, a gente recebeu aqui o setup do Gustavo Castro, que ele falou o seguinte Meu uso é 100% pra CSGO competitivo. Eu tenho esse setup só pra CSGO, então no meu PC só tem CSGO, Gamers Club, Discord, TS Filmes eu costumo ver na TV OLED que eu possuo e tenho outro setup com o MacBook mais monitor de 24 polegadas que eu uso pra trabalho Então o cara é um maníaco do CS aí, né? Literalmente, vocês vão ver aqui, cara, o PC dele é literalmente inteiro voltado pra CS, tá? Tá uma loucura isso daqui E a gente recebeu aqui também o setup do Matheus Bandeira, que ele falou assim E aí pessoal do Pocket Tech, eu me chamo Matheus e utilizo o PC pra jogar, estudar, navegar, etc Não, mas não, um barco? Eu jogo mais simple player Isso aqui foi ele que escreveu assim ou foi tu que... Não, foi ele, eu não mexia Jogo mais simple player, né? Single player como God of War, The Witcher 3, Resident Evil Mas de vez em quando eu jogo o Lawzinho, Destiny 2 e o WoW, que sou apaixonado por eles Agora a pergunta é, ele joga na Aliança ou na Horda? Você é o que, Troy? Eu jogo na Horda Na Horda você até entrou, se for só falando É porque ele joga na Aliança Contei o PC... Contei o PC... Meu Deus, tá difícil aí, Matheus Você tava meio entorpecido, né? Você virou leito? Montei o PC em 2019 e de lá pra cá fiz alguns updates com uma troca da... E aí ele vai ver aqui, ele trocou uma 1050 Ti que ele tinha pra 3060, né? Vocês vão ver aqui o setup dele aqui também, que cara, também tá uma loucura Mas é num sentido completamente diferente Então olha só, pessoal, vale lembrar aqui também, né? Que se você quiser participar aqui do Batalha de PC As informações estão aqui embaixo na descrição, tá? Só lembra do que, Turok? Mandar bastante foto e seguir o nosso parâmetro ali embaixo, né? Aqui na descrição, né? Só pegar tudo que tá descrito ali e preencher o formulário bonitinho Que vai ser sucesso, beleza? É Então, bora pra batalha E pessoal, vale lembrar aqui, né? Que se você é novo ou nova no canal E quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse Já se inscreve aqui embaixo, tá? E ativa o sininho aí pra não perder nada Porque o Batalha de PC vai pro ar aí toda quarta-feira e todo sábado, beleza? E tem vídeo novo aqui quase todo dia Que horas, Turok? Às 18 horas Exatamente Então agora, bora pro vídeo Começando aqui já pelo primeiro item A gente tem o gabinete E de gabinete aqui no PC do Gustavo Castro Ele tem um Silverstone Fara R1 Pro White Que é um gabinete aqui bem da hora, né? Pelo visto tem um foco aqui bem interessante no Airflow, né? Então é um gabinete aqui bem bacana, tá? E o Matheus, ele tem aqui um Aerocool Cylon RGB LED Midtower ATX preto, né? Colocou aqui bastante informação, então, sobre as características do gabinete Ele tem aqui uma lateral, se não me engano, em acrílico, né? Dois gabinetes aqui Midtower, então, bem interessantes, né? Mas entre os dois aqui, quem é que vai ganhar aí pra você? Cara, eu iria sem dúvida nenhuma no Silverstone, né? Nem se compara a qualidade ali O Aerocool é aquele simplão do simplão Tipo, cumpre o básico Enquanto que, no caso do Silverstone, já é um gabinete um pouco mais robusto Uma refrigeração melhor Uma estrutura superior e tudo mais Então, iria nele sem dúvida nenhuma Eu também iria no Silverstone, sim Dúvida nenhuma E você, Turok? Também Também? Então começa aqui o ponto pro Gustavo já Aí no próximo item aqui, pessoal A gente tem o processador De processador, o Gustavo, ele tem aqui o Ryzen 5 5600X Que é uma baita de uma escolha pra quem vai montar aí um PC pra CSGO Porque é um dos processadores que mais pega FPS ali no CSGO, né? E é um dos melhores aí que a AMD já fez pra jogos, tá? Especificamente pra jogos Então, uma bela de uma escolha aqui Um processador aí com seis núcleos Doze threads Que tem um single core fortíssimo, né? Então, é excelente escolha E o Matheus aqui, gente Ele tem um Ryzen 3 2200G Que é uma disputa, né? Uma bela disputa Aí os caras devem estar pensando assim Nossa, mas aí os caras são babacas, né? De colocar um 5600X contra um 3200G Não, gente Bom, o 2200G, né? Pra quem não sabe, é uma APU da AMD, tá? Que é um processador ali com vídeo integrado Que é um 4 barra 4 também É um nível abaixo Mas é um processador que tem um gráfico integrado muito bom ali e tudo mais E o que a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo, né? É que o Matheus, pelo visto Ele montou esse PC inicialmente com esse 2200G Pra começar a aproveitar o vídeo integrado ali e tudo, né? E depois foi fazendo upgrades Então isso aqui provavelmente vai ser um upgrade Que ele ainda vai fazer no processador, tá? E realmente ele precisa Porque a gente vai já ver Mas entre os dois aqui, nesse ponto não tem como, né? Vai o ponto aqui pro Gustavo Porque realmente não tem essa competição Mas agora, né? No entanto A gente tem aqui agora o próximo item Que é a placa de vídeo E aí na placa de vídeo, o Gustavo Ele tem aqui uma GTX 1660 Ti Que é uma MSI Game X aqui, tá? Um modelo bem interessante aí E o Matheus, gente Ele tem aqui uma ASUS TUF Uma RTX 3060, né? É uma placa bem mais forte aí Bem parruda Inclusive tão parruda Que o tanto que esse 2200G deve estar gagalando Pra levar essa 3060 É um absurdo, né? Quando a gente viu A gente ficou perguntando Por quê? Por quê? Mas aí ele já falou aqui, né? Que ele tinha uma 1050 Ti Que era uma placa OK Pra esse processador Mas agora, né? Com a 3060 Que foi provavelmente um dos últimos upgrades aí Que ele fez Tá faltando processador Pra levar essa placa, né? Então Eu chuto dizer Que essa 3060 Tá tendo o mesmo desempenho Na 1050i Eu também Eu também Eu não duvidaria Situação preocupante Eu não duvidaria Então, cara Mas entre os dois aqui, né? Placa de vídeo Por placa de vídeo Não tem condições 3060 O Matheus vai ganhar Com certeza Só vale citar aqui também No caso do Gustavo ali Ele tá usando 1660i Ele tem processador Pra rodar uma placa Muito superior Sim Só que como ele falou Que só joga CS Cara, faz total sentido Inclusive Recentemente a gente fez um vídeo De um PC Focar no CS E aí no caso A gente recomendou Uma RX 6500 Tinha gente falando Ah, bota uma 1660i Bota uma 2060 Bota uma 2070 Bota 3060 Que isso Cala a boca, moleque Só que o pessoal não sabe Que o CSGO Ele é um jogo Que o processador Importa demais, né? Então chega ali A partir de um certo nível A partir de uma determinada Placa de vídeo Como por exemplo A 6500 Não faz mais diferença Que placa de vídeo você tem Você não vai pegar Um FPS a mais Se você colocar Uma placa mais forte, né? Inclusive eu fiz o teste, né? Sim No caso não foi postado Mas só que eu fiz o teste Para comprovar É, porque como o pessoal Comentou bastante A gente fez o teste aqui, né? Então a gente Vamos ver Vamos ver se a gente Está falando besteira E não estava, né? Então, cara Não faz, realmente Não faz diferença, tá? Então assim Pelo visto o Gustavo Sabe muito bem disso Fez uma escolha aqui Realmente excelente, tá? Para o uso dele aqui Ele não precisa de mais Nada do que isso aqui Então realmente Está perfeito aí, beleza? Então já fica a informação aí Para quem tem dúvidas aí, né? Do porquê que ele escolheu Essa configuração Mas, beleza Foi o ponto aqui para o Matheus Então E aí no próximo item aqui, gente A gente tem a placa-mãe De placa-mãe O Gustavo tem uma B550M A Horus Elite, né? A famosa aí, né? Uma placa com custo-benefício Bem interessante E o Matheus aqui Ele usa uma B450M Gaming BR, né? Que é a famosa Asus Prime ali Mas entre os dois aqui, cara O Gustavo vai levar melhor Com certeza, né? Então vai o ponto para ele aqui Porque a B550M Não só por questão de chipset Mas no geral É uma placa superior, né? É um projeto superior E aí no próximo item A gente tem a memória RAM E aí de memória O Gustavo aqui Ele tem 16GB, né? Dois módulos de 8GB Aqui, Corsair Avengers Pro, né? O modelo RGB ali Com frequência de 3,600MHz Então fez uma escolha aí Bem bacana, né? Tá com a frequência muito boa E aí o Matheus aqui De memória RAM Ele tem uma HyperX Fury De 8GB E outra HyperX Fury De 4GB, né? Ambas 2400MHz Ele devia ter feito uma escolha um pouco melhor No mínimo estar usando duas iguais Duas de 8 ali Ia tirar um proveito melhor, né? Ele provavelmente pegou essas memórias aí Bem no início do DDR4, né? Porque esse processador também 2200G É meio que no início, né? Não tinha tanta memória assim Barata, né? De 3.200, 3.000 Como tem agora, né? Que a base é por 200 e poucos reais Então a gente consegue até enxergar um pouco A questão da escolha das memórias Merece um upgrade Eu acho que é outro ponto aí Que eu consideraria até um pouco urgente Fazer esse upgrade Porque, cara Vai sentir muita diferença, tá? Se fizer um upgrade aí Para uma memória de frequência mais alta Vai ser bastante notável aí, tá? Inclusive ele não vai pagar muito caro, né? Então, pode ser uma coisa por agora Não, vende essas aqui, né? Isso aqui, de repente vai conseguir uns 250 reais Bota mais 150 ou 200 reais em cima Você vai comprar um kit com 16GB 3.200, 3.600, às vezes, né? Exatamente Então, mas aqui vai outro ponto para o Gustavo Então, né? Tu fez uma escolha aí bem da hora Nas memórias Cara, a configuração do Gustavo aqui Tá toda bem ajustadinha, né? Pelo que a gente tá vendo Aí, de fonte, né? O Gustavo, ele tem aqui Uma Gigabyte P550B, né? De 550 watts Ali, 80 plus bronze E o Matheus aqui Ele tem uma Corsair de 550 watts Também, 80 plus wide Que é a VS 550 Que a gente consegue até ver na foto aqui, né? Que é o modelo de entrada ali da Corsair, né? E aí, cara Entre as duas Eu escolheria, no caso, a Corsair Por quê? Porque a Gigabyte, ela recentemente Teve aqueles problemas Ah, foi ela que deu a polêmica Eu não sei se exatamente esse modelo Em questão teve os seus problemas Mas eu lembro que é da mesma época Então, eu fico um pouquinho com o pé atrás Enquanto que a Corsair Eu sei que não é um modelo muito bom E tudo mais É um modelo básico Por mais que seja mais básico A gente sabe que ela cumpre o propósito E a gente não vê problemas com ela, né? Exato Quem tem ela, geralmente, não vai ter dor de cabeça, né? Inclusive, Gustavo Deixa nos comentários Quantos anos tem essa fonte aí Que você usa, da Gigabyte Então, aqui, olha Mas só pra deixar claro A Gigabyte já corrigiu agora tudo As fontes não tem mais problema Mas, no caso, essa aí como Vai que é mais antiga, né? Vai que tá na zona ali Na faixa de gás Daquele lote, né? Então, vamos lá Então, beleza Então, desse caso aqui Foi um ponto pro Matheus Tá 4x2 agora E aí, na próxima parte aqui No próximo componente A gente tem o armazenamento, né? De HD O Gustavo não possui Não tem HD E de SSD Ele tem um único SSD ali De 1Tera Golden Fear Que ele mesmo colocou aqui Foi ele que colocou aqui? De paredes? Jack Sparrow Olha só Então, o cara tá sensato Tá ciente do que ele tá fazendo aqui Pelo menos isso, tá? Então, não vamos dar seu irmão aqui Mais uma vez Mas vale explicar aqui Pra galera que se sente um pouco ofendido, né? Gente Não é porque pegou o da AliExpress, tá? Você pode pegar o da AliExpress Se você quiser A gente sabe que, às vezes, tá mais barato lá e tal Mas pega um SSD confiável Pega um XPG Pega um Samsung Pega alguma coisa Que você possa confiar um pouco mais Nos seus dados, tá? Porque, cara Todo mundo fala Todo mundo que mexe com a parte de hardware Todo canal de tecnologia Vai falar pra você Que é uma das poucas coisas Que você não quer Tá zoando Que você não quer Tá economizando Armazenamento Você não vai comprar coisa baratinha Coisa simples Só pra colocar, tá? Se tiver gente recomendando É porque tá mandando link comissionar Tá ganhando comissão Cara, se tiver gente recomendando SSD baratinha Cara, o cara não usa O cara não vai ter coragem De usar isso no PC dele Mas ele vai recomendar pra vocês Porque vai tá ganhando comissão Então, se você quiser pegar um SSD desse aqui Que é um pouco menos confiável Pegue como secundário Pra guardar jogos Pra guardar coisas Que não sejam importantes Não seus dados primários Tá bom? Então, aqui o Gustavo Fez basicamente isso, né? Ele tem aqui esse PC só pra CS Ele tem outro PC ali pra trabalho Tudo que é o Macbook Então, ele não tá realmente Correndo risco de nada Que ele realmente Quise economizar no armazenamento Então, beleza No máximo, se der problema Que ele vai ter a dozinha de cabeça De ter que comprar outro, né? Mas não vai perder Arquivos importantes E aí, o Matheus aqui, né? De armazenamento Ele tem um HD da Samsung De 1TB, né? Que ele tirou de um notebook antigo Então, a gente sabe Já que é um HD mais lento, né? No notebook ele tem uma rotação menor E tudo mais E ele tem aqui um SSD Um Patriot Burst 240GB SATA, né? Então, ele tá com aquele setup ali Perfeitinho, né? Que, cara Faltou um NVMe? Faltou Mas, ele tem aqui um SSD 240GB Que é suficiente pra colocar ali O sistema Em um ou dois jogos principais, né? E mais um TB aí De armazenamento Então, tá bem ok aqui Fez o famoso arroz com feijão E fez bem, né? Não tem nada de errado com isso, tá? Mas, entre os dois aí Quem é que ganha então No armazenamento? Escolheria o Matheus ali Se fosse pegar alguma Setup pra mim Seria o T. Eu acho que também Eu acho que eu também E você, Turok? Eu não disse com um SSD Ah, vocês dois já escolheram? Não, mas fala a sua opinião Bom, no caso Não interessa Bom, só pelo fato dele ter lá Separado o notebook de trabalho E o SSD Eu ficaria mais com o Goldfear Ali com um Giga Que é um SSD Um T. É, um T. Então, vai pro ponto pro Matheus, né? Tá, mas vai pro ponto pro Matheus Porque é dois a um Mas o Turok prefere aí o do Gustavo, tá? Mas eu entendo do lado dele também Eu também entendo Eu entendo também Agora, na última parte aqui, né? No último componente Pra finalizar a parte do hardware Aqui a gente tem a refrigeração, né? De refrigeração, o Gustavo Ele usa aqui um watercooler Deepcool Gamax L240T De 240mm, né? O L240T White E o Matheus aqui, cara Na refrigeração Ele usa um cooler Cypher Ninja 5 Peraí, o cara não meteu, não O Ninja 5 pra um 12200G, né? Não Caralho, ele pode tirar as fotos Eu acho que aguenta Tranquilo, cara Aguenta Cara, quando eu tava com o 7700K Que tu sabe Que é esquentadinho pra caramba Eu coloquei o meu Mega Halen Sem fã nenhuma E segurou abaixo de 60 graus O cara tá com o 12200G Com o Ninja 5 Que é um dissipador muito mais parrudo Que é sério Matheus, se tu tirar os fãs Desse cooler Ele vai segurar Esse processador tranquilo, velho Tipo assim, sem usar nada 30 graus Botou coisa mais pesada Botou uma renderização ali 32 32 Esquentou Então, cara Ele tá com um cooler aqui muito bom Inclusive, eu digo Que ele ganha aqui na refrigeração Porque o Ninja 5 Além de ser muito silencioso Né? Não faz barulho nenhum Cara, ele não faz nada de barulho Esse cooler As fãs dele é 800 RPM, cara Então nem tem notação direito Sim, esse dissipador Ele não é gigante assim Por exagero, né? Ele tapa a placa mãe inteira Mas, cara É um desempenho absurdo E um silêncio Que, assim Quem não gosta de barulho No PC, pelo amor de Deus Pega esse cooler Porque você não vai ouvir nada, velho É um absurdo E lembrando Tem vídeo do canal dele Tem vídeo no canal dele O Ninja 5 tem um canal também? Eu não sabia É, tem vídeo do Ninja 5 Aqui no canal também, beleza? Mas aqui, cara Eu acho que ele ganha Porque ele é um cooler melhor É, fora o silêncio Tipo assim Ele ainda tem um desempenho absurdo, né? Não é só silêncio É Eu não tenho dúvida Que ele vai ganhar do Deep Cool Em performance Com certeza E silêncio, então Nossa Silêncio é absurdo, né? Então foi o ponto aqui pro Matheus E o Matheus buscou o empate Então aqui na parte do hardware Finalizou 4x4 Olha só que loucura, rapaz E aqui a gente parte então Pra parte dos periféricos, né? Cara, de periférico aqui Começando pelo teclado O Gustavo, ele tem aqui O Husky Blizzard White O famosinho ali Tem um custo-benefício bem da hora E ele colocou ali Key Caps HyperX Pudgen, né? Que são aquelas que tem A lateral ali translúcida Pra eliminação Daquele efeito bem da hora E o pessoal gosta bastante, né? Então fez uma boa escolha aqui de teclado E o Matheus Ele tem aqui o HyperX Alloy Origins Que é o 60% ali da HyperX, né? Com o Switch Red Que tem Key Caps ali PBT, né? Então, cara Entre os dois aqui Qual vocês preferem aí? Cara, eu iria no HyperX Eu também Eu também iria no HyperX A construção dele é um pouco melhor E tudo mais Sim O Husky é um negócio mais de entrada E tudo mais Não que é um teclado ruim, né? Só é um teclado mais básico É um teclado bom Tem Switch Gator Ali e tudo mais É um teclado bem interessante Só que Tem um botão de Key Cap também Então ficou bem bacana Mas ainda assim Iria no HyperX Sim Então olha só O Matheus indo pra virada Aí olha só Eu não esperava essa Eu admito que eu não esperava essa No próximo item aqui A gente tem o mouse De mouse o Gustavo Ele tem aqui o Logitech G Pro X Super Light Com os feats ali Tiger Ice Que é a personalização ali Que todo mundo faz Pra ter um deslize mais da hora E o Matheus tem aqui O Logitech G502 Hero, né? Entre os dois aí Qual vocês preferem? Com certeza Super Light Sim, cara O famosinho dos Pro Players, né? Sim Tipo assim, o G502 Esse também é absurdo Tem um sensor sensacional Não, tem uma construção Cara, pra quem usa mais pra trabalho Pra quem quer um mouse realmente muito completão O G502 é um dos melhores mouses do mercado Pra mim, assim Ele é muito completo É pesado Ele tem um sistema de ajuste de peso Na parte de baixo E quando você tira todos os pesos Ele continua pesado Ele não tem Cara, ele não pesa menos de 120 gramas É a opção pesado ou super pesado Exato Não tem leve Não tem mediano, tá? É pesado ou super pesado Então aqui, nesse caso Eu acho que vai o ponto pro Gustavo Porque o G Pro X Super Light É um mouse bem absurdo, né? Então aqui, empate de novo 5x5 E aí no mousepad aqui, gente O Gustavo, ele fez a escolha Padrão ali Pegou o SteelSeries Que eu sei o que E o Ed, né? E o Matheus Ele tem aqui o mousepad Warrior AC303, né? Então aqui o Matheus Com certeza ganha, né? Não, claro que não O básico do básico, né? É, um Xtend ali Cara Pô, é feio, hein? É feio pra caramba, hein? É, cara Não combinou muito não, viu? É, nesse caso aqui O Gustavo vai levar melhor Então ele passa na frente de novo, né? Agora que o que é CK É aquele famoso mousepad Tipo, eu acho que os Pro Players Sim Vamos usar desde 2000 Sim E aí no próximo item A gente tem aqui o headset De headset o Gustavo Ele tem aqui o Sennheiser GSP601 Que ele usa aqui Numa placa de som, né? A Sound Blaster GX1, tá? Então fez um setup bem da hora aqui Tá bom E o Matheus tem o JBL Quantum 600 Que também é um headset Bem interessante ali da JBL, né? Mas, cara Entre os dois aqui Eu iria no GSP601 Inclusive, né? Não é mais o headset Que eu tô usando no meu setup Mas eu ainda tenho o GSP600 Que é um headset absurdo, né? Então, entre os dois aqui Qual vocês preferem? Eu prefiro o GSP601 Com certeza o GSP601 Eu iria no GSP601 Mas é mais, eu acho Porque eu também não tenho Muita experiência com os fones da JBL Pelo que eu sei, assim Eu olhei meio por sempre Tem uma qualidade bem boa E tudo mais Sim É mais uma questão de ir pelo seguro Porque todos nós aqui Já usamos o GSP600 O GSP601 O GSP500 Então a gente sabe A qualidade que eles entregam, né? Então aqui vai mais um ponto Pro Gustavo E aí pra finalizar agora, né? Mais um ponto aí Que mostra que o Gustavo Realmente pegou o GSP601 Pra CSGO Porque a gente tem aqui Os monitores, né? E aí de monitor O Gustavo Ele tem aqui o Benk O XL2411K Que é um monitor 144Hz Com Dayak, né? Explica pra galera aí O que é o Dayak, Igor Então, ele meio que Tira aquelas sombras Digamos, os fantasmas Que aparecem O Ghost, né? Que tem no monitor Isso Então, pra quem joga Cara, isso é meio que essencial Ter um monitor Com essas features Ele entrega a suavidade Do 144Hz Só que ele vai além, né? Ele tira ali o Ghost Ele tira o que tiver ali Realmente de coisa Que possa atrapalhar Pra você ter aquela imagem suave, né? É que tem gente Que não tem experiência Com monitor de alta frequência Que tem esse tipo De tecnologia Que você bota um do lado do outro Você fica movimentando Você vê o borrão que fica Então, cara Pra CS Que é toda hora Flick pra lá e pra cá É uma bela escolha mesmo Exatamente O foco desse monitor Não é nenhum Na qualidade de imagem Não é É no desempenho Nas fotos Dá pra ver que As cores estouradas Sim Tipo, o preto não é preto É branco Exatamente Não é qualidade de imagem Desempenho mesmo Inclusive, todo monitor da Bank É TN, né? O painel Sim Sim Eles focam justamente nisso Porque o TN Ele é um painel Um pouco mais barato Embora os monitores da Bank Não sejam Só que ele é um painel Que pra quem quer jogar Ele atinge uma taxa De um tempo de resposta Muito baixo, né? Isso é muito bom E frequências mais altas aí Com, cara É realmente uma combinação Assim, perfeita, né? É o painel perfeito Pra essa finalidade Então, competitivo aí É isso, né? E o Matheus Ele tem aqui, gente Um AOC De 21,5 polegadas Aqui, né? Um 22B1H Que é um monitor Full HD aí, normal, né? De 60 Hz E ele tem também O famoso positivo Ali de um PC antigo, né? Que é 75 Hz Ele falou aqui Mas que é aquele ali Que parece ser o quê? 17, 15 polegadas Alguma coisa assim, né? Então, cara Aqui ele tá com dois monitores aí Tá interessante, né? Tem um monitor secundário Por menor que seja, né? É um setup ali interessante Querendo ou não Ele não tá tirando Tanto FPS assim, né? Apesar de estar com a 30,60 aqui Porque tem a limitação Do processador Mas, querendo ou não, né? Aqui o Gustavo Tá mais bem servido De monitor, né? Porque todo mundo Merece um monitor De alta FPS Então, aqui Fechou agora Na parte dos componentes Em 8 a 5 Aqui pro Gustavo, tá? Agora a gente vai aqui Pra parte da harmonia Do setup, né? Qual que tá mais bonito Qual que tá mais combinando aqui Cara, eu vou dizer Que entre os dois aqui Tá aquele simplão, né? Os dois pegaram uma mesa E colocaram o PC em cima Aqui não tem nenhum Que tá realmente de parabéns Não tem nenhum Se destacando Mas também não tá Aquele negócio horrível Não tá bagunçado, é Só não tá, tipo assim Ah, não fez mais sua obrigação Vai Simples e beleza Tá lá Botei, instalei o PC E não abacalei Exatamente Mas qual vocês preferem aí Na harmonia? Mas ainda assim Eu acho que o cantinho Do Gustavo Tá um pouquinho melhor Tá com a parede Pintadinha ali Bonitinho A mesa parece mais bonitinha E eu acho que tá Um pouquinho menos poluída Aparentemente É, eu acho que tá Um pouco mais Eu acho que o Moso Pede ali azul Cara, deu uma zoada No setup do Matheus, hein? É, porque o PC Com essa estética toda preta Sem RGB Tá legal Ficou legal Tenta fazer um cable management Um pouco melhor, cara Porque, pô A fonte já tem os fios Mostarda ali, né? É E aí todos estão passando Pela frente, né? Todos Tipo, tem o... Cara O cara meteu o cabo ali De alimentação do CPU Nessa senhora Pela frente da bloca de vídeo Só um crime É Então assim Aqui na harmonia Eu acho que vai o ponto Pro Gustavo também, beleza? Eu acho que ele pelo menos Teve um capricho um pouco melhor Na montagem aí do PC e tal E isso no geral Influencia também na estética Na harmonia do setup, né? E agora a gente parte Aqui pro último Aqui que é a parte Do equilíbrio do setup Que é o mais importante E é peso 2, né? Que é pra ver aí Qual PC tá mais coerente, né? Tanto na parte do hardware Quanto também na combinação Com os periféricos, né? Então vale dois pontos aí E aí qual dos dois Tá mais equilibrado? Cara Aqui eu não vou ter dúvida Não tem dúvida É o Gustavo É o Gustavo Com certeza Já vai dois pontos pra ele aqui Porque, meu Só pra começar O Matheus tem Um 2.200G Com uma 3060 Ele tem Uma memória de 8GB Com uma de 4GB E ele tem um Ninja 5 Que é um Aircooler Formidável Pra um 2.200G Então esse 2.200G É o vilão assim Disparado Do setup Sem dúvida nenhuma Junto com as memórias Junto com as memórias Então assim Só de ter isso aqui Ele já não ia ganhar Na parte do equilíbrio Tá? Mas o Gustavo Cara A configuração dele Tá perfeita Tá perfeita Tá perfeita Ele usa Eu não trocaria nada Nada É o Maníaco do CS Que escolheu Tudo perfeito E se futuramente Ele quiser jogar Alguma coisa Daí ele troca A plataforma de vídeo Mas assim Gustavo Cara Você tá de parabéns De verdade Porque o teu PC Ele é um exemplo De como se monta um PC Sim Assim A gente falou Cara Eu trouxe um vídeo aqui Falando O que é mais importante Pra você escolher as peças E tudo Você saber o propósito Que tem o seu PC Você tem que saber O que você quer fazer No seu PC Você tem que saber O que você quer Você tem que saber Quais peças você quer Pra depois você pegar lá E montar E você fez justamente isso Você sabia o que você queria Você foi atrás Das peças que Encaixavam melhor Pra essa finalidade E você comprou ali Um setup Que encaixava tudo Perfeitamente Então cara Tá realmente perfeito Tá muito de parabéns Essa configuração aqui E eu tirei o chapéu aqui Tá? Então parabéns aí De verdade Mas o ponto de opção final Aqui então Fica o que? 11 a 5 Aqui então Pro Gustavo Parabéns aí Selo de PC Firmeza Os dois Então selo merecido Aí pros dois Porque assim O Matheus eu acho que não tanto Porque ainda faltam Algumas coisas ali Mas o Matheus Eu tenho certeza Que em breve Ele vai mandar Ele tá melhorando Pra nós também É verdade Com as atualizações Sem dúvida E aí vai calar Nossa boca depois Porque tá Tá um produto Tá no caminho Dá pra ver Que era algo mais simples Antes E que ele deu uma melhorada Então ele tá no caminho aqui Mas ainda assim A gente tem que criticar Alguma coisa né Mas beleza Então parabéns aí Aos dois De verdade Dois PCs aí Bem legais Muito obrigado Aos dois Por terem participado E gente Muito obrigado aí A todo mundo Que assistiu também Porque a gente curte muito Trazer esse quadro aqui pra vocês E agora A gente vai ficando por aqui Mas claro Como sempre Vale lembrar Que se você é novo Ou nova aqui no canal Quiser continuar recebendo Mais conteúdo como esse Clica nessa bolinha Que tá mais ou menos Aqui na cara Do Igor Pra se inscrever Rapidamente no canal E aproveita Que você já tá aqui E assistir esse outro vídeo Que tá aqui na cara Do Troika Porque a gente garante Que ele tá bem interessante Deixa aquele like aí Pra fortalecer O nosso trabalho E agora A gente vai ficando por aqui E esperamos te ver No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau